Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesado aqui pra vocês no canal do Lucas Berkson, né, Clara? Isso mesmo, senhora. É... O que você apareceu fazer hoje aqui? Eu tive uma ideia de fazer um vídeo pra vocês, porque a Alice, né, depois que ela pegou o pé, ela ficou meio tristinha, ficou mais desanimada, né, não pode sair da cama. Sim, ela não pode fazer nada, né. E ela ficou falando muito que ela quer, tipo, sair, andar, mas ela não consegue porque do pé dela. Ela não pode ficar fazendo força, né, no chão. Daí eu tive uma ideia de, tipo, dar uma volta com ela pelo bairro aqui, porque o bug dela coloca ela do lado. Dar uma volta com ela com o bug? É. O que mais? Mas você tem que bolar um passeio pra você fazer com ela, entendeu? Você não pode só sair daqui e levar ela na rua. Ó, eu vou falar umas dicas pra você que dá pra você fazer, tá? Aí você vê se você faz. Eu acho que dá pra você descer agora ali, falar com o Lucas e perguntar o que ele acha. E ele também se pergunta pra ele se ele tem alguma ideia pra você fazer. Aí você pega, dá pra vocês de bug, né, porque ela não pode fazer muito esforço com a perna. É, perigoso machucar mais. É, perigoso sair do lugar, daí piorou, né. Aí você pode sair com ela de bug, ir ali no mercadinho ali na frente, comprar um negocinho pra vocês comerem, aí você dá uma volta na praça, para o bug, numa sombra, assim, pra vocês comerem. Quer lá falar com o Lucas, então? Então, ó, vamos falar com o Lucas. Mas antes de falar com o Lucas, o que tem que falar pro pessoal? É, deixa o like, se inscreve no canal, rumo a 500 mil e é... E é isso, né? É facinho, só clicar no joinha. Só clicar no joinha e se inscrever no canal. Porque tem muita gente que assiste o vídeo do Luqueta e não é inscrito, gente. Então, já se inscreva, né, pra ajudar o patrão. Porque ele bateu 1 milhão dele e a plaquinha... Tô fazendo uma homenagem pra você no seu vídeo aqui, você nem percebeu. O quê? Tô fazendo uma homenagem pra você no seu vídeo, você nem percebeu. Falei pro pessoal aqui que você tá merecendo sua plaquinha de 1 milhão, porque você está se dedicando, assim. Por favor, me ajudem, rapaziada. Isso. Não custa nada. Só me ajuda. Ó, ele veio aqui que ele tem que fazer um pedido pra você. Eu tenho muita ideia. Um pedido não, um pedido de ajuda e o que você acha, entendeu? Uma opinião. Sim, pode falar. Ó, como a Alice tá meio desanimada esses dias... Por causa do gesso. É, não pode sair da cama e tal. Eu pensei em pegar ela pra dar uma volta com o bug dela. E levar ela pra sair? E levar ela junto? É, tipo, é do lado. Mas será que ela consegue? Acho que até o bug, acho que ela consegue, né? É, gente. Só não pode fazer muita força. Tá bom, velho. Acho que ela vai gostar. Porque, gente, ela tá lá no quarto dela. Ela tá mó triste porque não faz nada, não tem nada pra fazer. Uhum. Você vai animar. Boa, então agora é sua vez. Você vai ter que ir lá e conversar com ela, né? Fazer o pedido pra ela pra ver se ela vai topar. Se ela aceitar, eu topo. Já volto pra te fofocar, tá? Se ela aceitou ou não, senhor. Volto, volto, volto. Vai, vai, Luiz, vai. Força, vai. Invoca aí o modo garanhão, vai. Modo garanhão. Deixa eu filmar ela primeiro, pera aí. Olha, ela tá me desenhando no gesso dela. Oi, fofinha. Olha quem apareceu aqui na sua casa, ó. Oi, Alice. Nossa, como você está linda, menininha, com presilha. Sabe que eu achei que você está mais bonita ainda depois que você quebrou a perna? Eu achei que você estava com cara linda, ó. Ela não tá linda, Enzo? E você, o que você acha dela? Não tá bonita? Tá. Viu? Todo mundo tá falando. Tá feia. Ó, xingando sua irmã, menino? Ele tem um negócio pra contar pra você e uma proposta, tá? Eu tinha uma ideia, né, que já que você gosta de andar de bug, você tá com a perna limbrada, você só fica na cama e você só quer sair e tal, andar. Quer, tipo, como que eu posso dizer? Sair com ele, dar uma passeada, entendeu? De bug. Ele vai ser o piloto. Agora não tem como frear, né, se ele for muito rápido. Eu tenho que frear com a esquerda. Ah, eu ando de valorzinho. O que será? Ai, eu vou tentar ir, porque ele não confia muito nele. Você vai de braço, Luiz, ela falou. Ela não tinha contado pra mim já. Ela fala que eu ando muito rápido, mas eu sou de valorzinho. Ah, eu quero ver. Ele fez um... como posso falar? Um cronograma do passeio de vocês, tá? Bora lá então, todo mundo? Vamos. Então vamos lá. Ó, agora nesse momento eu vou só pedir pro Betão. Você vai ajudando ela aí, Luizão, vai. Levanta ela e vem trazendo aqui fora. Eu vou pedir ajuda só pro Betão pra gente pôr o bug ali e a gente já sair, tá bom? Vai indo lá, Claudinho. Vou indo lá. Vai ajudando aí, Luizão. Força, viu? Isso, que eu gosto de ver você ajudando ali lindinha, viu? Você é muito cavalheiro. Vai, força. Tô indo lá falar pro Betão. Vai, Luizão, ajuda ela a sentar no bug aqui que é mais complicado. Segura a amuleta. Segura pra ela. Devagar. Pra não machucar. Levanta a perna dela aí, Luizão. Isso. Ih, não tem onde colocar a amuleta não. Foi, foi? Dá a amuleta pra ela. E ela já vai segurando a amuleta que se você aprontar, Luizão, ela dá uma na sua cabeça só. É. Só uma só. Quer ver? Vamos por aqui pra não cair, ó. Assim, ó. Isso, ó. Vai, não cai. Vai, dá uma resinha aí, porra pra você. Vamos ver se é forte. Vai, vamos ver? Nossa, ele não aguenta. Eu acho que ele não consegue. Cadê a cordinha? Tá aqui, machucado. Onde? Cadê a cordinha? Aqui. Acho. Vai, puxa. Conseguiu. Fez melhor do que você. Nossa, fez melhor do que eu mesmo. Tá, agora vamos subir ali que eu vou abrir o portão pra vocês, tá? Vou abrir o portão lá pra vocês. Tá bom, vai. Vai, podem vir. Ó, eu vou dar a câmera pra vocês e eu vou a pé até ali, tá bom? Consegue, hein? Deixa eu virar a telinha pra você. Aí. Vamos. Não vai muito rápido, se tiver buraco, viu o gesso quebra. É aqui, tá? Ai, merda. Eu achei que você ia subir. Agora freia. Tenta puxar o bagulho ali, ó. É isso? É, mas para. Não parou. Não. Ih, não para não, não. É? Agora o Luiz desce. É que ele não sabe parar na garagem, é que nem eu. Quer que eu coloque ali? Não, pode ir aqui mesmo. Vamos ali só pegar as coisas agora. Pode ficar aqui pra você não precisar fazer força, tá, Liz? O que você quer comer? Salgadinho e refri. Escutou, Lila? Salgadinho e refri. Escutou muito bem. Ó, eu não gosto também. Agora ela sei que vai ter que ir. É, o doce eu sei que ela gosta de filo. Ah. Salgadinho e ela gosta de um seco. Vamos lá que eu sei que é o que ela gosta. É, você sabe. Tem frio e ela gosta de coca. Coca ela gosta? Pega ali uma coca então pra ela. Isso. Uma coca. Olha o salgadinho daquele lado ali, ó. Isso. Acho que sim. Ela gosta assim. Vai lá. Sua hora agora, hein? Agora eu acho que vocês tem que dar uma volta ali. Virar e entrar na pista aqui de caminhada. Pode ser? Uhum. Aqui tem uma sombra. Isso, ali tem uma sombra. A gente fica na sombra ali. Eu gravo vocês dois lá. Tá bom? Veja aí o que você acha que ele comprou. Gostou? Gostou. Será que eu vou conseguir usar, Zé? Vai, tenta aí. Aquela hora eu conseguir. Aquela hora foi. Vai. Força. 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 Ih. Vai, Claudinho. Foi, de primeira. Vai lá. Foi, Claudinho. Ó, Alicinha, deixa eu arrumar aqui pra você. Quer que eu leve pra você na mão isso aqui agora? A amuleta eu levo na mão. Parece que... Vai, Alicinha. Ó, agora vocês vão dar uma voltinha gravando vocês dois. E eu vou esperar vocês ali do outro lado, tá bom? Pronto, ó. Vamos devagar. Vai. Vai. O melhor sim, que eu vou ver. Nessa faixa. Vai, eu vou dar um calmo. Olha. Estou vendo o carro parar. É um calmo. Olha. Olha. Eu tenho só uma perna agora Odiei, odiei, nunca mais eu fui com isso Nossa, a muleta, ó Nunca mais Eu tô aprendendo a tacar a muleta, ó Só que é pequeno também, ó Eu não vou forçar Ela falou que eu fui rápido, eu fui devagarinho Foi rápido, eu também achei Nossa, que raiva que eu fui devagar, ela ficou com medo Tá, agora é a hora de vocês comerem, né? Pode ficar Alice no bug, o Luiz vem e você entra no lado dela aqui, ó Vai, abre a referida pra ela aí, pra você ajudar ela Sirva, sirva a menina Tá doendo, menininha? Trouxe um salgadinho pra você Thank you, hey, master Trouxe uma fria pra você Obrigada E eu também trouxe frio, o que você gosta? Tudo que você gosta, ele trouxe O salgadinho foi o que o Claudinho escolheu Não, eu falei que você gosta de batata frita, você gosta ou não gosta? Como? Olha, ele vai tomar um gole, Alice Pode comer O que mais vocês vão fazer hoje ou essa semana? Conta o pessoal aqui Nem eu sei Deitar na cama Dá pra me levar pra você assistir o jogo de futebol meu que vai ter Olha Dá uma passeada, né? Pra você não ficar pelo menos aqui Você vai te extrair a cabeça, né? Então é isso O passeio de vocês foi esse hoje? Foi Bom, esse aí foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Ativa o vídeo É mais fácil pra você finalizar, Alice Porque você já tem mais experiência Você tem aprendizado, vai Então é isso, gente Deixa o like, se inscreve no canal Ative a notificação E segue todo mundo da mansão verde Que tá na descrição Tá na descrição E é isso, beijo Então isso, vida boa é nóis Isso aí